Música Tamo junto Profi Clóvis, hoje tem Amado Batista Você pediu e eu fiz o solo ultra, ultra, ultra simplificado desta música Eu tenho certeza que se a tua avó assistir o vídeo até o final, até a tua avó vai tocar Eu estou tirando a grande dúvida, professor Eu não sei como faço a digitação de mão direita na hora de fazer as escalas, de fazer os solos Eu vou passar a digitação mais simples, mais fácil, mais chinfrenzinha do mundo, tá? Chinfrenzinha, mas ela está correta Então vem comigo, porque este solo está demais Sabe o que vai acontecer se você não curtir, não compartilhar ou não assistir este vídeo até o final? Isso! Ei, Zil, siga-me nas redes sociais, Instagram, Facebook, YouTube Então, o primeiro compasso, eu tenho aqui a nota Dó da segunda casa Aliás, da segunda corda, décima terceira casa Esta nota, o teclado faz, mas ela é opcional no solo da guitarra, tá certo? Aí no segundo compasso, eu tenho na mesma décima terceira casa, só que agora na primeira corda A notinha Fá, fica assim, ó Compasso 1 Início do compasso 2 Depois a notinha Mi, na décima segunda casa Depois a notinha Ré, na décima casa Que está dentro da pestana O segredo é fazer uma micro pestana aqui, de três cordas Certo? Veja que esta notinha Ré da décima casa Ela é um pouquinho mais longa que as outras Tá certo? Ela é uma nota de um tempo Aí depois eu termino Esse compasso, o segundo compasso Com a décima casa, terceira corda aqui A notinha Fá Aqui, ó Aí eu vou imediatamente para o terceiro compasso Eu faço a notinha Lá Só que dentro da pestana, aqui da décima casa Segunda corda Certo? O movimento completo fica assim, ó Primeiro compasso Segundo Segura um pouquinho Aí segura um pouquinho de novo Tá certo? Última nota do terceiro compasso Eu tenho aqui a nota Dó E estico o dedo até a casa 12 Aqui, ó Na nota Mi O início do quarto compasso aqui Casa 12 Ela dura dois tempos É bem mais longa que as outras Depois você faz o Ré Na casa 10 O Dó novamente na casa 8 E aqui que está o macete Faça a micropestana aqui Com duas cordas Com o dedo 1, tá? E coloque a nota Mi Aqui É... Com o dedo 2 Simplificando fica assim, ó 8, 12 10 8 9 8 A notinha do 8 Ela está dentro aqui do... Da pestana Então eu vou tocar agora O final do compasso 3 Com o passo 4 E início do quinto Eu vou repetir a frase Pra você ver como ela é bonitinha, ó Finalzinho do compasso 5 Dentro da própria pestana Eu tenho aqui a nota Sol Tá certo? Você tem que saber aproveitar a pestana Depois Eu faço aqui a nota Ré Mas eu não desfaço a pestana Aqui que está o segredo Tá certo? O Ré no início do compasso 6 Casa 10 Aqui, ó É um Ré de dois tempos Aí, ó Aqui que está a manha Aqui que está a manha Você tem que enxergar O shape de Sol aqui, ó Tá certo? Opa, aqui, ó O shape de Sol está aqui Se você enxergar o shape de Sol Fica fácil de ver Esse compasso todo Veja só Início do compasso 6 Nota Ré aqui Depois Na pestana Casa 7 Primeira corda Depois Casa 8 Segunda corda E depois na pestana Casa Fora da pestana, aliás Casa 9 Terceira corda Nota Mi E depois eu só levanto Esse dedinho E faço a notinha Da pestana aqui É aqui que está o jogo É você manter o shape de Sol Montado Repetindo Compasso 6 Início Aí, essa notinha Esse Ré Aqui Ele permanece por mais Um tempo E ele Aí dá início ao compasso 7 Segunda nota do compasso 7 Eu tenho o Sol aqui Na casa 8 Depois o Si Aqui Na casa 7 Depois aqui O Ré Na casa 10 E termino com o Dó Da casa 8 Olha só que frase bonita que fica Vou unir O compasso 6 Com o compasso 7 Olha só Olha que bonitinho isso Aí, essa notinha Ela prolonga-se Por Quatro tempos Tá? Existe uma ligadura aí Que você pode ver Essa notinha aqui A Dó Certo? E depois eu concluo Com mais dois tempos Na notinha Sol Fica assim Tá certo? Eu quero que você veja A execução Que eu vou colocar agora De toda essa partitura De todos esses Esses oito compassos Mas com a execução Apenas da mão direita Qual que é o segredo Da mão direita? É como se você estivesse caminhando Um dedo Uma nota Eu toco com o indicador E outra nota Eu toco com o médio É como se eu estivesse caminhando Como que você caminha? Perna esquerda Perna direita Certo? E aqui Uma nota com o indicador Outra com o médio Veja a execução agora Prestando atenção nisso O outro macete Que eu quero que você pegue É o seguinte Presta atenção aqui Presta atenção aqui Eu estou fazendo aqui Estou tocando a terceira corda Terceira corda solta Para facilitar Se você toca na terceira corda Você toca na terceira E encosta na quarta Assim Eu vou tocar de novo Na terceira corda E encosto na quarta Agora eu vou tocar Na segunda corda Toco aqui E encosto na terceira Vou tocar com o dedo médio Toco na terceira E encosto com o dedo aqui Esse toque Olha aqui para mim É chamado toque com apoio E quem toca com apoio Ele toca mais forte Ele toca de maneira Mais vibrante Você deixa o teu solo Mais atrativo Ele fica mais Poderoso Tá bom? É uma dica Daqui É uma dica de ouro Que eu estou passando Para você Que eu uso Dos meus solos E realmente Destaca a sonoridade De quem fizer Desta maneira Galera Veja que legal Nós estamos chegando Quase aos 96 mil inscritos Não 86 mil inscritos E Chegando aos 90 mil Eu já vou sortear Mais dois cursos Em CD-ROM E agora É você que vai escolher Pode ser tanto os cursos Para violão Quanto os cursos Para Guitarra Tá? Nos próximos vídeos Eu vou anunciar Os ganhadores Dos óculos Da VISA Que eu sorteei E os ganhadores Dos CD-ROM É que o pessoal Está demorando Para mandar os vídeos Mas já foi distribuído E eu já entreguei Tá certo? E o que eu quero te pedir? Eu quero te pedir o seguinte Se você está gostando Dessas aulas Me ajuda Compartilhando os vídeos Pega um amigo teu Que tem dificuldade Com solos Que queira aprender solos E passa para ele No Facebook Passa no grupo do Whats Que você vai dar Muita força Para o canal É muito importante Que você compartilhe E muito importante Que você deixe o like E o comentário também O que eu vou te pedir No comentário Deixa aqui no comentário As próximas músicas Ou os próximos solos Que você quer Que eu faça Tá certo? Estamos quase aos 90 mil E eu estou contando Muito Mas muito mesmo Com a tua força E o meu recado final É o seguinte Eu tenho feito Várias aulas Aulas de solos Várias aulas de ritmos Eu tenho material De solos E ritmos Através do Whatsapp Eu tenho material De solos E ritmos Através Do curso Do Whatsapp Através Dos CD-Runs E tenho material De solos E ritmos Através Dos cursos online Se as aulas aqui Não estão sendo suficientes Opte Pelo material Whatsapp Opte Pelo material Em CD-Runs Ou pelos cursos online Que são Excelentes Os cursos online E todo esse material É premiado Diversas vezes Fora do Brasil Tá certo? A qualidade é total E o preço Desse tamanho Tá certo? Estou aguardando Os teus comentários E até A próxima aula Tchau